ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Confusão na Zona Norte, suposta troca de tiros entre policiais e invasores, deixa duas pessoas feridas na comunidade Bom Pastor. Revoltados, invasores fecham a Avenida Torquato Tapajós. Líder comunitária é sequestrada e assassinada em Manacapuru. Número de pedestres mortos em acidentes de trânsito este ano já supera os registros do ano passado na capital. Manaus Trans vai usar câmeras do CIOPs para multar motoristas infratores. E no esporte, a nova modalidade que conquista jovens em escolas públicas da capital, o badminton. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A confusão continua em uma área de invasão na comunidade Bom Pastor, na Zona Norte de Manaus. Ontem a polícia teria trocado tiros com invasores. Duas pessoas acabaram feridas e houve manifestação. Hoje, nossa equipe voltou ao local. A área foi invadida há quase dois meses. Quase 500 barracos já foram construídos. Há sinais de queimada por todos os lados. Este homem diz que o dono do terreno se comprometeu em doar a terra. O dono já sabia que estava há 15 dias da invasão. Ele chegou aqui, chamou uma parte do pessoal e ele disse que não queria prejudicar ninguém, que ele ia dar terra para a gente. Segundo eles, o dono seria um ex-vereador. Uma conversa com ele foi marcada para ontem. A polícia foi quem apareceu. Nas mãos desse morador, que preferiu não se identificar, estão as cápsulas de pistola .40 e cartuchos das bombas de efeito moral. Nas paredes dos barracos, marcas que seriam de tiros. Ontem, os policiais teriam entrado na área para investigar uma denúncia de crime ambiental que surgiu deste boletim de ocorrência. Os invasores dizem que os PMs entraram atirando e que duas pessoas acabaram feridas. Reboltados, eles fecharam parte da avenida Torquato Tapajós. Ao chegar no local, nós fomos recebidos já com disparos de arma de fogo para nos intimidar e para que o líder pudesse evadir-se do local. A acusação de crime ambiental foi negada pelos moradores. O que foi arrancado foi só alguns que vocês estão vendo aqui para fazer portes, para o próprio bem da comunidade, para passar energias. As famílias prometem deixar a área apenas com o mandado de reintegração de posse. E agora, olha só essa história que aconteceu em Parintins. Uma adolescente de 15 anos forjou o próprio sequestro e chegou a pedir um resgate de 15 mil reais. A jovem já prestou depoimento na delegacia e foi encaminhada aos pais. A delegada Ana Denise Machado, titular da delegacia especializada em crimes contra mulher, crianças e idosos, confirmou que uma menor de 15 anos saiu de casa e forjou o próprio sequestro. A menor passou a enviar mensagens para a família, dizendo que os sequestradores pediam um resgate de 15 mil reais. E ela própria adolescente confessou que não existiu o sequestro, foi um teatrinho. Ela alega que era uma pessoa que digitava essas mensagens, que usou o celular dela, porque uma tia que mora em Manaus tem um certo dinheiro. Mas não existe essa pessoa que passava as mensagens. Ela confessou que ela mesmo que usava o celular e passava as mensagens solicitando esse resgate. O Emocentro do Amazonas vai ser ampliado e outras três unidades do Emuan construídas no interior. O investimento foi anunciado hoje durante a cerimônia de comemoração dos 33 anos da fundação. Seu José veio ao cinema hoje, mas não para assistir filme, né, Seu José? Ele foi um dos homenageados pela Fundação Emuan. Ele doa desde a década de 70. Vai continuar doando? Até os 70, eu acho. Até os 10. Eu falei para o médico que eu vou doar até os 80. Ele não acredita, né? O Emuan escolheu uma sala de cinema para comemorar os 33 anos da fundação. Além dos doadores, servidores, artistas regionais e jornalistas também foram homenageados. Pela TV em Tempo, a repórter Tatiana Sobreira. Hoje nós temos uma área construída de 10 mil metros. Estamos na iminência de ter um hospital com mais 15 metros. E toda a demanda de hemoterapia do estado do Amazonas, em todos os rincões desse estado, nós oferecemos um sangue de qualidade. Atendemos todos os pacientes com doença do sangue, particularmente aqueles com doenças graves, como as leucemias. Um pacote de investimentos foi anunciado para o Hospital do Sangue, como equipamentos modernos para as unidades da capital e do interior. Pelo menos mais três serão instaladas em municípios do Amazonas. 97 milhões de reais devem ser investidos na ampliação da capacidade e estrutura do Hemocentro. Os recursos são dos governos estadual e federal. Agora, com o advento desse novo hospital, que é o Hospital do Sangue, esperamos, o governo do estado também espera sim, poder entregá-lo nos próximos dois anos, certamente será dessa região amazônica e da região norte o melhor e certamente também um dos melhores do país. O Hemoan é referência em hematologia no estado. Os estoques de sangue ainda são baixos. E o Hemocentro está à espera de novos doadores. A seguir, Manaus Trans vai usar câmeras para multar motoristas infratores na capital. E ainda, retorno proibido é uma das infrações mais comuns registradas em Manaus. Você confere daqui a pouco. Eu também os serviço. Eu também faço assim, onde chegaramそうですね. E aí Legenda Adriana Zanotto